Pera aí, eu tô filmando, vai. Sai. Vai. Vai, Helena! Pura! Pura, Helena! Pura! Ai! Que morro! Vai, Helena! Aqui! 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 Vem! 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 Ai, que linda! Vai, sobe! Sensato, Gui. Ai, oi! 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 Escapou! Escapou! Ai, escapou! Ai, bota a perna aí, atrás. Ajuda, pai. Quer saber? A Runguera ajuda ela. É, né?